Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangada é feita de amor Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangada é feita de amor Ai, 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 que encanto nosso, o saveiro brilhando ao luar Ai, 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 que encanto nosso, o saveiro brilhando ao luar Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangada é feita de amor Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangada é feita de amor Ai, 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 que encanto nosso, o saveiro brilhando ao luar Ai, 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 que encanto nosso, o saveiro brilhando ao luar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.